Oi meus amores, tudo bom gente linda? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês as minhas comprinhas e recebidas do último mês Tem algumas coisinhas aqui, não muitas, mas algumas coisinhas aqui legais que eu queria mostrar pra vocês e bora começar Eu vou começar mostrando 3 capinhas que eu recebi lá da dona dela Eu acho que é assim que se pronuncia o nome da loja, mas eu vou deixar o link aqui embaixo E eu recebi 3 capinhas super fofas Essa daqui que já tá super imundinha, que não sai do meu celular mais Bem, saiu agora pra eu mostrar pra vocês, né? Mas ela viu no meu celular que ela é de Torre Eiffel Ela é linda e é Torre Eiffel e tem rosa e é perfeita, sabe? Um dia eu ainda vou conhecer esse lugar lindo, gente Então eu amei essa, por isso que ela tá imunda, porque eu tô usando muito Recebi essa de corujinha, super fofinha, lilãzinha, amarelinho e tal E recebi essa outra que é super linda, ela é azul com glitter, ela é alto relevo É linda, gente, eu me apaixonei e foram essas 3 capinhas lindas que eu recebi lá da dona dela No finalzinho de dezembro eu falei até pra vocês que eu tava pensando se eu ia comprar, né? No último mês, foi... Nas comprinhas do mês passado eu falei que eu tava pensando de comprar uma rasteirinha ainda E eu comprei essa daqui que eu usei no ano novo Que ela é assim... Gente, essa rasteirinha é linda Ela é lá da Estilos, aqui em Caxias, quem é daqui de Caxias sabe onde que é Estilos E ela é de franja, tem essas pedrarias e essa sandália tá quase saindo sozinha, gente Porque eu tô usando muito, tipo, eu comprei mês passado E olha, ela já tá ficando preta aqui de tanto que eu tô usando, tá? Estragando as sandálias, mas eu... Amei essa sandália, gente É um charme, fala, fala a verdade que essa sandália aqui não é um charme Eu recebi da Bag Coal algumas coisas infláveis bem legais Que assim, serve pra ir pra praia, etc Esse verãozão que tá fazendo Eu recebi esse Bag Coal aqui Que é um... Bag Coal, gente É um cooler, a pessoa Eu recebi esse cooler da Bag Coal E ele é bem legal, eu usei no aniversário do Caíco Foi uma mão na roda, assim, porque eu precisava de muitos isopor e muitas coisas Pra segurar os refrigerantes Então a gente usou isso daqui pra botar refrigerante, etc E o legal é que ele já vem com a paradinha de encher, sabe? A paradinha, dinha, 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 dinha E é bem legalzinho e o Ezequiel já quer roubar de mim Veio uma outra coisa aqui, que com certeza vai pra Ezequiel Porque eu não bebo Veio esse bagulhete aqui Que é... Você coloca, assim, na cerveja E mantém gelado Só que eu não bebo cerveja, então isso daqui vai pra Ezequiel E vieram também sacolas térmicas Que são essas sacolas aqui, assim, ó Deixa eu mostrar essa daqui pra vocês Essas sacolas que você abre aqui Coloca as suas bebidas e etc Tudo que você quer manter geladinho E leva pra praia, pra piscina e tal Que ele mantém gelado Isso é bem legal E eles têm várias estampas Eles me mandaram essa de cadeira Tem essa aqui do rio, né? Pão de açúcar Tem essa aqui de peixes Feia Essa aqui eu não gostei não, gente Tem esse daqui com imitando areia da praia Tem essa outra estampa aqui Que eu não sei o que é bem Eu acho que é flores Essa daqui que a Ezequiel Também catou praticamente Ele falou, essa é minha Porque tem cervejas e... É a cara dele, né? Cacha cedo Deixa ele ver esse vídeo e me mata E veio essa daqui que eu achei muito linda Que tem um Cristo Redentor aqui E eu amei Então da Begco foram essas as coisinhas que eu recebi Da loja Shamside Eu recebi essa carteira Bolsa, clutch Sei lá o que é isso Eu creio que seja uma carteira, né, gente? Mas ela é uma bolsa bem bonitinha Assim, em tom de creme Eu achei ela bem linda E ela vem com essa... Essa... Calma, você manda aqui Dele, ó, meu amor Eu tô matando ela, gente Tadinho Mamãe, você quer me assassinar com essa bolsa? Aí, como eu tava falando Veio essa alça aqui Pra colocar a bolsa de lado E veio também esta daqui Que aí você prende a bolsa assim, entendeu? Carteira, bolsa, sei lá De lá também veio este óculos aqui Que vocês não aprovaram muito eu usar ele Vocês falaram que ele tava torto, né? Teve algumas meninas falando Que aí, seu óculos tá torto Seu óculos tá torto E, gente, eu acho que é mesmo É o formato dele de pegar aqui em cima Que dá a impressão que ele tá torto Que eu nunca... Não, ele tá torto mesmo Ele tá torto E eu não tinha percebido isso até agora Então, esse óculos aqui Que veio torto E eu vou botar pra arrumar ele Porque vocês ficaram falando Apesar que eu não sei Se eu vou botar pra arrumar Ou se eu vou dar Porque vocês falaram Que não combinou comigo E eu sou meio insegura Em relação a isso Vocês falaram que ficou estranho E tal Então... Eu não... Não sei o que eu vou fazer Com esse óculos aí De lá eu recebi também Esse kit de pincéis aqui, ó Muito lindo Todos rosa Com as pontinhas pinks Muito bonitinhos Esse é um kit enorme de pincéis E da Shamside foi isso Foram essas as coisas Eu comprei na Loane Um vestidinho pra mim ir pro casamento Vocês até viram Algumas meninas até brincaram Falando Kate, você foi de vestido branco? Gente, não Eu não fui de vestido branco Pro casamento Umas falaram que dá azar pra noiva Eu nunca ouvi falar isso, né, gente? Mas eu não fui de branco Meu vestido era nude Pode estar estourando aí na câmera Deixei umas pra trás Mas vocês já viram no vídeo de... 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 De se arrume comigo pro casamento Ele é lindo Ele tem esses bordados aqui E ele é super basiquinho embaixo Eu não tava achando nada Que eu me agradasse Quem viu o vlog Viu que eu não achei nada Que me agradasse E esse daqui foi o que mais me agradou Assim, mas eu não fiquei tão satisfeita com ele Mas eu achei ele muito bonito Um vestido simples Mas elegante E eu comprei lá na Luane E ele custou 70 reais Eu achei um preço legal Pro vestidos assim Com bordadinho Porque geralmente é mais caro E lá na Luane Pra quem é de Caxias Eu comprei na loja da 25 E não na loja do Calçadão Na loja do 25 Porque no Calçadão não tinha quase nada E foi 70 reais Verão, carnaval Tudo é sinônimo de short jeans E muita camiseta básica, né? Então essa semana Eu fui em Caxias E comprei alguns shorts jeans Pra mim Porque eu tava precisando De alguns shorts jeans Pra sair Eu tô com muito short Mas de tecido E eu queria short jeans mesmo Sabe? Pra poder usar bastante No carnaval e tal Então eu comprei 4 shorts Lá na ACR Comprei esse daqui Que eu achei ele super lindo Gente, olha Ele tem essas pérolas Aqui do lado E foi bem baratinho Esse daqui foi Esse aqui é o único Que tá sem preço Esse aqui eu não sei Exatamente o valor dele Mas tava na faixa de 35 40 reais o short O mais caro Era 50 reais Assim, dos modelos Que eu tava vendo Que eu tava achando bonito Sabe? E aí eu comprei esse Que eu não sei exatamente O preço Comprei esse daqui Que eu comprei até um pouco Um número maior Do que o meu Porque eu queria uma coisa Mais larguinha E tava muito justo No meu corpo Então eu comprei o 40 Eu visto o 38 Mas eu comprei 40 Pra poder ficar Uma pegada mais larga Esse daqui Foi 40 reais Comprei esse daqui Também, olha Esse daqui também Eu comprei Número maior 40 E esse aqui Foi 35 reais E por último O mais lindo Que eu achei Mais bonito de todos De verdade Eu me apaixonei Por esse daqui Que foi esse daqui Ele tem essa pegada rasgada Tem esse jeans Mais escuro Que eu gosto Eu tenho uma preferência Por esse jeans E esse Foi assim Eu já tava no caixa Pra pagar esses outros 3 E eu falei Ai, que sorte lindo E eu falei Ah, vou levar ele O 40 dele, né Porque aí ele fica Um pouquinho larguinho E eu me arrependi Porque eu cheguei em casa E ele não ficou legal E os outros Tipo, os outros que eu comprei 40 Eles ficaram Tipo, na cintura Eles não ficaram tão largo Esse daqui Ou eu vou trocar Ou a minha avó Vai dar uma pence Aqui na cintura Porque ficou muito sambando Na minha cintura Mas ele é lindo Eu me apaixonei por ele E esse foi 40 Foi 40 reais também Bem bonitinho Lá na CR aqui de Caxias Shorts comprados Agora falta comprar Várias camisetinhas básicas Porque o calor Tá insuportável E carnaval Pede camisetinhas Bem básicas Bem fresquinhas Bem larguinha Porque o verão daqui É insuportável, gente Insuportável Deixa eu ver O que aqui tá faltando mostrar Da Avon Eu recebi Essa caixinha aqui Esses dias Que é um perfume Da Luisa Brunet Poderosa O nome da linha Ai, eu tô aqui E ele veio assim, gente Eu achei essa caixinha Uma chiqueza aqui só Olha que lindo Aqui tem espelhos Aqui tem o perfume Super diva E aqui quando você abre Tem um cordãozinho Aqui dentro Deixa eu botar aqui Porque eu tô com medo De cair Tem algo conspirando Contra a gente Tô falando É cachorro latino É quadro que cai É vizinho que coloca música Esse vídeo não tá querendo sair Voltando ao vídeo E aí essa caixinha aqui É super lindinha Eu achei ela muito linda Ótima pra deixar assim De decoração Eu achei Gente, eu me apaixonei Pra essa caixa Eu tô querendo botar ela De decoração no meu quarto Eu achei ela muito linda E veio esse perfuminho aqui Ó Luisa Brunet Poderosa Que ele Tem um cheirinho doce Que eu gostei Eu gosto de perfume doce E ele não é aquele cheiro doce Insuportável, sabe? Porque tem um cheiro doce Que você É insuportável, gente Tem cheiro doce Que é muito insuportável E esse não É um cheiro doce Agradável Gostoso Que Entendeu? E agora estou muito perfumada Poderosa Como a Luisa Brunet O cordão que veio aqui embaixo Ele é assim, ó É uma rodinha Ele é dourado Com a rodinha prata Ele é muito bonitinho Esse aí Eu recebi também Da Bom Ar Essa vela aqui, gente Que é muito legal Essa vela Ela tem cheiro De maçã com canela E eu achei muito legal Ela Que ela já está até fora Da embalagem Já está até usada E tudo Porque eu fiquei muito curiosa Na hora que eu recebi Que falava que mudava de cor Eu queria saber como é que mudava de cor E ó Só o fogo Se aproximar Que aí começa o negócio A mudar de cor Tá vendo? Ela vai mudando de cor Mudando, mudando E eu achei muito lindo Pra ficar em decoração Fundo de vídeo Eu achei muito linda essa vela Vou deixar ela até acesa aqui Ai, gente É muito bonitinho, né? Ar-wick O ar-wick Sei lá como é que pronuncia É da Bom Ar E ela é linda E tem cheiro de maçã com canela E tem aquele cheirinho assim Em todo o ambiente Fica bem cheiroso Bem perfumado Bem legal E por último Eu recebi Da Embeleze Esse saco aqui Enorme Pesado Que só Que é uma linha Para meus cachos Eu não tenho cacho no cabelo Então eu vou dar Esse kit aqui Pra amiga Que tem cabelo cachado Tia, alguém E aí vem esse Creme pra pentear Veio também Shampoo e condicionador Essa linha aqui É muito legal Essa Revital Eu já usei De óleo de argã Já usei alguns outros E eu gostei bastante Da Embeleze E esse daqui Pra quem tem Pra as cacheadas Vai ser bem legal também Eu acho que deve ser bom, né? Alguma cachada aí já usou? Conte se é bom o negócio E veio esse potão De creme Para massagem Bem legal E gente Foram essas as coisas Que eu recebi Que eu comprei esse mês Não foram muitas coisas Mas foram algumas coisinhas legais Que eu quis mostrar pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Todos os contatos das lojas O nome Até o nome das lojas Que eu comprei mesmo Eu vou deixar escritinho Lá no post do blog Lembrando que lá no blog Tá sempre vídeos Novos É, vídeos, ó Lembrando que lá no blog Tá sempre com postagem nova Eu tenho feito Todo o batom da semana Mostrando aquele batom Preferidinho meu Da semana Às vezes eu mostro As unhas E passo a passo Tem a Luana Na Viana Que ela tá postando também lá Sempre uma diquinha bem legal De moda e tal Pra vocês Eu espero muito que vocês gostem E entrem no meu blog Que é Queidescastricine.com Eu vou ficando por aqui Um mega beijo a todos Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Bye Que belinha Você me desculpa Você desculpa a mamãe Desculpa porque mamãe jogou negócio em cima de você mamãe Ai mamãe feia É gente Mamãe muito feia Fica chup Que New Yorkshire Precisa ser esmagado Gostosa Gostosa Ela gosta Ela gosta Ela gosta Ela gosta de espremer